Pronto. Prosseguindo aqui a nossa tour hoje, terça-feira, dia 28 de junho de 2020. Meio dia e 20 minutos. Nós estamos aqui na Paulista. Adilson Zirad e DJ Adilson. Essa tour aqui é muito da hora. Agradecendo o nosso cinegrafista Yuri Haddi. E nós estamos agora passando pela Frey Caneca. Freou a caneca? Freou a caneca. Frey Caneca. Aí é o Safra. Aqui é o Safra. Bascut Rico. Estamos agora passando aqui também através da Rua Augusta. Rua Augusta a 120 por hora. Isso aí faz tempo. Descer a Rua Augusta a 120 por hora. Se você descer a 120 por hora, você bate 40 carros, capota e depois ainda leva multa. E ainda leva multa. E ainda é preso. E ainda é preso. Mas a gente entra lá embaixo. Pode deixar. Vacilão. 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 Ô, senhor Yuri Haddi, dá para o senhor respeitar o seu comunicador? Como que você chama o seu comunicador de vacilão? Ah, mais conhecido como meu pai. Ih, caramba. Respeita aí, meu. Estou entendendo, hein? Boa. Então vamos lá. Nós estamos agora aqui na Consolação. Passamos pela Cacau Show. Passamos aqui por vários. Consolação. Olha aí, são consolados? Consolação. Show de batata frita. Olha, pai, que perigo. Cara, ele nem está com a mão no milhão da moto. Ele só está mexendo no celular. É isso aí, galera. Vamos entrar agora aqui na rua Fernando A. Eu não sei o que é. A de Adilson. A de Abistado. A de Abistado. É isso aí, galera. O Yuri Reis está muito folgado. Eu vou ter uma conversa com ele. Delicada. Muito calma. E já eu volto. Um abraço. Um abraço a todos. Pode desligar, sim.